A minha mãe, ela começa a falar sobre família O maior testemunho tem que ser dado dentro de casa Não, não, não adianta você chegar aqui toda de escarpão Não adianta chegar aqui toda de terno E dentro da casa ser aquela gritaria Não sorria, Jesus está te filmando E os teus vizinhos estão te observando Não, não, você pensa que o vizinho não escuta quando você grita Eu não aguento mais essa criança Mas você orou tanto para essa gestação Você orou tanto para ter esse filho Talvez você está dizendo, eu não aguento mais esse marido Já falei para não pôr mais a toalha aqui Mas se ele põe embora, você grita Ei, Jesus Vigia dentro da casa Seja crente dentro da casa Sirva dentro da sua casa A minha mãe começou a falar daquele pastor E minha mãe nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica Minha mãe era mãe de santo de um terreiro Minha mãe estava com um câncer Um nódulo Do tamanho de um ovo de codorna Atrás da orelha Perdendo os movimentos do lado esquerdo E ela estava dando testemunho Ah, que nessa noite alguém Que mora próximo de nós Possa dar testemunho de nós Que alguém que mora próximo de nós Possa olhar para nós e dizer Ali vai um homem Ali vai uma mulher de Deus Que não serve só no ministério Mas serve no bairro Serve no lugar onde ele trabalha E serve principalmente dentro de casa Eu vou levar a cesta Para aquele pastor Depois de uma discussão Entre eu e minha mãe Porque eu tinha muito medo De ir na igreja E cair endemoniado Eu fui com a cesta bêbada E cheguei ali Chamei o pastor Bati palma Ele morava no fundo da igreja Ele veio me receber E eu falei Minha mãe me mandou da cesta Quando eu vou sair Ele falou Não Nós queremos orar por você Ele me coloca para dentro da igreja Chama sua esposa Chama seus filhos E ele diz Eu posso orar? Eu falei Pode Quando eu dobro os meus joelhos Para ele orar A palavra que eu escuto é essa Senhor está aqui a sua filha Que fez tal oração No banheiro do bar Eu fui batizada com o Espírito Santo O Senhor visitou a minha alma E eu levantei da lição Curada e transformada Ei, eu estou declarando para você Que o Deus me resgate Está chegando na tua casa Eu saí daquele lugar Limpo, transformada Pastor, olha como foi Não sei Eu lembro que Eu levantei Eu estava santo Eu não cheirava álcool Eu não cheirava cigarro Eu estava limpo Eu fui para a minha casa Completamente liberta Falando em línguas do céu Cheguei em casa Conversei com a minha mãe Falei Mãe, eu sou crente A minha mãe bateu a boca A noite eu estava no culto Sabe como eu fui para o culto? De shorts curto De blusa em cima do umbigo Pira e gospe era eu Mas eu fui numa igreja curada Diga, eu preciso Ser uma igreja curada Porque eu cheguei na igreja De shorts curto Blusa amarrada Acima do umbigo As irmãs do círculo de oração Sentavam perto de mim E me davam carinho Me davam atenção Eu não recebi nenhuma acusação Daquelas irmãs Pelo contrário Elas me acolheram A ponto de eu confiar nelas A ponto de elas se tornarem Minhas amigas E quando elas se tornarem Minhas amigas Elas disseram Sandra A gente pode dar uma roupa para você? Elas entenderam que eu era pobre Elas entenderam que eu não tinha outra roupa Ei, você precisa ter entendimento As vezes nós começamos a julgar Dizendo por que vem vestido assim? Por que anda assim? Porque talvez aquilo seja a única peça Que a pessoa tem dentro da casa Aquelas irmãs começaram a cuidar de mim A minha mãe E eu vou ter que correr A minha mãe era aquela Bêbada do bar Nos dias de culto Eu sou da igreja tradicional Assembleiana Levanta as irmãs do círculo de oração Agora levanta a mocidade Eu sou da linha Minha mãe ficava na porta Quando a regente dizia Vamos, vai cantar o círculo de oração Que a regente fazia assim A minha mãe bêbada lá na porta Ela dizia Não, não, não Esse hino não Canta segura Na mão de Deus E eu chorava Mas eu chorava de alegria Porque minha mãe estava bêbada Na porta da igreja Porque como minha mãe não estava bêbada Na porta da igreja Ela estava bêbada Na praça Deitada Cachorro lambendo A boca da minha mãe Funções fisiológicas Presentes E de acordo Vinha, batia em mim Dizia Sandra A sua mãe está lá Tem homem mexendo com ela na rua Eu tinha que sair do culto Para ir buscar a minha mãe Então eu dava graças a Deus Quando ela estava bêbada Na porta Um dia o pastor olhou para mim E falou Sua mãe não entra, né? Então nós vamos entrar na sua casa Marcaram um culto Na minha casa E eu tenho que parar aqui Dá tempo de eu terminar só isso Marcaram um culto Dentro da minha casa A igreja foi Até a minha casa O pastor disse que deu mais 20 minutinhos Marcaram um culto E as irmãs Os irmãos foram na minha casa Minha mãe estava doente Bêbada Minha mãe ela andava assim Torta Com nódulo do tamanho De um ovo de codorna Atrás da orelha O pastor e as irmãs Entraram dentro de casa Pregaram a respeito Da família De Jesus No dia Minha mãe chorou muito Foi feito apelo E minha mãe não entregou A vida para Jesus Detalhe No dia desse culto Minha mãe veio vindo Com um litro de pinga Dentro do saco de papel Lacrado Quando ela chega em casa Eu falo para ela Mãe não bebe Porque hoje a igreja Vai vir aqui E se tem um povo cheiroso É esse povo crente Eu não sei se deu tempo De você dar uma cheirada Na sua irmã Mas ó Tem cada cheiro Que só Jesus Deus é bom Falei Mãe não bebe A minha mãe Taca pinga Ela pega aquele litro de pinga Do jeito que ela traz Do mercado Lacrado Dentro do saco de papel E coloca atrás Do botijão de gás Eu abro o parê Fica de pé moço A senhora que me chamou de linda Você que está aí atrás A minha mãe coloca O litro de pinga Atrás do botijão de gás O meu pastor vem E ele prega o evangelho E a minha mãe não entrega A vida dela para Jesus Naquela hora O Senhor está dizendo Eu fiz uma promessa Que eu te levaria para fora Desse país Enquanto eu olho para você Eu vejo Deus que te livrou da morte Dentro do seio familiar Alamanda sai Que nobe serra O eterno está dizendo Eu estou mudando a tua geografia Começa a arrumar as tuas malas Porque eu vou tirar você Daquele ambiente Ah não Tem pessoas que riem Da decisão que você tomou Mas o eterno está dizendo Sou eu Deus de já E eu estou trazendo resposta Eu levo você para fora Daquele ambiente Eu passo você Para o lado de lá E tu vai testemunhar Que sou eu Deus Que faço coisas Inexplicável Diz o eterno Vai viajar E vai viajar Para fora Acaba aquele culto A minha mãe fala Graças a Deus Que esses crentes Fão embora Eu não vejo a hora De tomar a minha pinguinha Ela vai correndo Atrás do botijão de gás Quando ela pega O litro de pinga Do jeito que ela colocou Lacrado Cheio Dentro do saco de papel Aquele litro de pinga Está completamente vazio A minha mãe começa a chorar E ela diz Sangra do céu Quem é esse Deus Que você serve? Eu quero aceitá-lo Como meu salvador Na sua casa Vai ter sinais E maravilhas Não, não Na sua casa Você não vai precisar Ficar ligando rádio E expulsando o demônio O demônio vai bater Em retirada Porque ele vai ter medo Do Deus Que você serve A minha mãe entrega A vida para Jesus E ela dobra os joelhos Para eu orar por ela Eu era semi Alfabetizado O meu pastor Quando ele ia pregar Ele dizia assim Porque o benevolente O beneprácido Do inefável Um dia eu falei Para o pastor Eu quero pregar Ele falou assim Aquele que deseja É psicopata Eu falei Meu Deus O que será Que eu estou desejando Eu ficava olhando Assim Eu falei Mãe Eu não sei orar Amanhã cedo O pastor vem E ele vai falar Do beneprácido Para a senhora E aí a senhora Levanta a mão Eu achava Que beneprácido Era uma coisa Assim bem E é né E é E minha mãe Foi dormir Minha mãe está dormindo Nós morávamos Tínhamos um quarto só Eu tenho um filho Na época Eu tinha um filho De seis anos Meu filho dormia Na beliche em cima Minha mãe na cama E eu na cama auxiliar Eu sinto um vento Entrando dentro de casa Eu levanto Vou ver As cortinas estão fechadas Cortina é lençol Cortina é lençol Coloco dois prendedores Assim Está fechado Vou deitar Quando eu passo para o sono Eu sinto novamente Aquele vento E na terceira vez Eu entendo Que Deus quer falar comigo Eu me levanto Vou até o canto Da sala E eu começo a orar Começo a orar A oração do meu jeito De uma mulher Que está sendo evangelizada De uma mulher Donde a igreja está servindo De uma igreja Que está dando roupa Que está Trazendo higiene Que está falando Sobre saúde Falando Tanta coisa linda De que Deus Iria fazer na minha vida E eu estou orando E aí Deus fala Ao meu coração Levanta Porque eu vou fazer Um milagre na tua casa Eu levanto E Deus me leva Até a minha mãe Eu chego na minha mãe E começo a orar E qual é a minha oração? Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Minha mãe começa a ter Uma crise convulsiva Naquela crise convulsiva Minha mãe Vomita uma bola Desse tamanho Onde tem lápis Cigarro Gilete Cabelo Eu saio correndo Vou chamar o pastor O pastor Entra dentro de casa Estoura aquela bola E começa a orar Minha mãe começa a se manifestar Começa um odor horrível Dentro de casa Até que minha mãe desmaia O meu pastor Ele olha para mim Me abraça E ele diz assim Dorme tranquilo Porque chegou salvação Chegou libertação E salvação Para tua casa Você pode ser profeta Dar um tapinha No ombro da sua irmã E do seu irmão E dizer Chegou libertação E salvação Para tua casa Seja profeta Para alguém Eu quase não durmo Aquela noite Porque Eu não conheço Deus em milagre Mas quando eu acordo Pela manhã Minha mãe já está acordada Fazendo café Minha mãe Ela não está torta Ela está inteira Aonde tinha aquele nódulo Tem 25 pontos Deus curou minha mãe De um câncer na cabeça É esse Deus Que eu vim apresentar Nessa noite Um Deus que faz milagres Um Deus que tira O alcoólatra A prostituta O drogado da rua Um Deus que fala Que quando alguém Resolve servir na rua Começa a trazer Manifestação da sua glória Dentro da igreja Eu tive o privilégio De dizer Eu e minha casa Servimos ao Senhor Eu tive o privilégio De servir Jesus Juntamente com a minha mãe Eu não vou olhar Para os pastores Porque eu já estou Com o tempo Esgotado Então eu vou fingir Que eu não estou vendo Vou ficar focado Mais para cá Pastor Henrique Olha para sua esposa Ela é tão linda Aproveita para fazer a declaração Aproveita esse momento Que passou o horário A minha mãe Ela serviu Jesus comigo Até o ano de 2017 Eu vou ser ousada Naquilo que eu vou fazer Aqui hoje Porque a igreja Ela foi Ela é Uma das maiores instituições De recuperação A igreja Ela tem o talento De pegar um analfabeto De pegar alguém que A sociedade diz não E fazer Se assentar com príncipes Eu sou prova viva De que a igreja faz De que a igreja é A igreja Ela investiu em mim Ela investiu De uma forma Milagrosa Investiu na minha casa Eu e minha mãe Que não tínhamos nada A minha mãe Ela trabalhou durante Dezoito anos No hospital Da cidade Eu me formei Em enfermagem E assistência social No ano de 2017 O meu Deus Chega até mim E Ele diz Eu posso tirar Tudo que você tem E eu dou um sorriso Para Deus E digo Eu não tenho Quantas vezes A gente esquece Que só o fato De ter Deus Nós temos tudo Quantas vezes Nós esquecemos Que chegamos aqui Com saúde Que até aqui O Senhor tem Nos ajudado Nos sustentado E Deus falou Para mim Então eu vou tirar Tudo E passou um grande Vento Sobre a minha vida E eu sou grata A Deus Por esse vento Porque foi esse vento Que formou A Sandra Alves Foi esse vento Que formou Uma mulher Que acredita Entenamente No poder De Deus A minha mãe Morre no ano De 2017 A minha mãe Morre no meu colo E ela deixa Duas palavras Para mim A primeira foi O escolhido Não tem escolha Você vai dizer Para o seu irmão O escolhido Não tem escolha Não tem hora Que a gente senta E fala Eu vou desistir Eu vou ficar sentado Eu vou ficar camuflado Eu não aguento mais E aí Deus vem E fala Você é escolhido Você não tem escolha E Deus Usando minha mãe Disse Carregue A sua cruz Não arraste E eu fui aprendendo Diante das dores A carregar a minha cruz Diante das decepções Eu fui entendendo Que eu sou Uma escolhida Do Senhor Nessas perdas Nas perdas Matrimonial Nas perdas Ministerial Formou uma sandra Doente Uma sandra Amarga Aonde Deus Precisava trabalhar Quando as pessoas Chegavam perto de mim Elas diziam assim Olha Deus está fazendo Tudo isso Para mover o ministério Deus só leva para o deserto Quem lhe quer honrar E eu dizia Imagina Deus esqueceu de mim Deus Ele não olha mais para mim E Deus falou para mim assim Para de murmurar E fica em Jerusalém E fica em Jerusalém Eu vou mudar a sua aparência Eu vou Te dar uma cadeira De honra Em frações de dias Eu tive uma doença Chamada alopécia Que eu perdi Todo o pelo Do meu corpo Tive uma paralisia Facial E eu lembro Que eu brinquei com Deus Eu falei Deus O Senhor vai mudar Minha aparência Ou vai me deformar Dá uma segurada aí E Deus falou Deixa do jeito que está Porque eu vou te usar Eu tenho E tomara que dê tempo De alguém escutar E falar para ele Eu tenho Um único filho De 38 anos Quando as pessoas Encostavam perto de mim Eu dizia assim As pessoas diziam Sandra O que você tem? Eu dizia Eu não tenho nada Deus levou tudo Deus levou Meu marido Deus levou Meu ministério Deus levou Minha mãe E não sobrou Nada De repente Eu vi meu filho Aquilo que eu dizia Nada O menino que servia A Deus Eu vi ele Alcoólatra Eu vi meu filho Roubando Prostituindo Eu terminava de pregar E muitas das ofertas Que foram tiradas Após ou durante A pregação O meu filho A noite vinha E roubava a oferta E gastava na prostituição Mulheres batiam Na porta da minha casa E diziam Eu vim receber Meia noite Que o seu filho Dormiu comigo E não pagou Doía o meu peito Eu chorava E dizia Deus Não tem como O senhor arrumar A minha casa Quando eu vi O meu filho Chegar bêbado Em casa Eu dizia Para Deus Leva ele Senhor Mata esse menino Eu estou cansada De passar vergonha E Deus falou Para mim assim Você é minha filha? Eu falei Eu sou Deus Ele falou Começa a fazer Uma campanha Pela família Eu comecei a fazer Uma campanha Pela família E muitas pessoas Vieram testificar Deus mudou A minha casa E a minha casa Continuava Do mesmo jeito Uma casa Um filho bêbado E uma mãe Murmuradora Pregando Crente Cristã Um dia Deus falou Sobe o monte E levar os pedidos De oração Quando eu cheguei No monte E levar pedido De oração Meu Deus falou Para mim assim Trouxe você aqui Para falar contigo De perto Você não tem autoridade Para pegar para a família Porque você não sabe Cuidar da sua casa Eu parei de olhar Para aquele menino Bêbado Para aquele menino Prostituto Para aquele menino Ladrão E eu disse Ele é meu filho E o diabo Não vai me roubar Ei querida Eu não sei Qual é a palavra Que você está usando Dentro da sua casa Mas está na hora De você começar A profetizar Meu filho chegava bêbado E eu dizia Tu és herança Do Senhor Será que alguém Chama ele para mim? Meu filho chegava bêbado E eu dizia Tu és projeto de Deus Meu filho chegava Todo arrebentado E eu dizia O diabo não vai saquear Minha casa E um dia Deus se levantou E disse Eu liberto o teu filho E coloco ele com você No ministério Eu posso hoje dizer Há três anos Meu filho está caminhando Comigo livre Adorando a Deus Eu posso dizer Que quando você muda A sua casa inteira muda Aquilo que era Para ser vergonha Deus liberou Sobre a minha casa Uma dupla honra Aquilo que estava Jogado na sarjeta Porque eu dizia Não tinha mais jeito Quando eu comecei A profetizar Tu és herança Tu és escolhido Deus trouxe no altar Para nós saquearmos Almas do inferno E dizer Deus faz Obrigado Bravo Deus faz O Deus de resgate Está aqui O Deus que resgata A família Que resgata A história Ele faz Há quatro anos atrás Na cidade Aquela mulher Que era zombada Viu o filho restituído Ah Aquela mulher Que as pessoas olhavam Porque tinha passado Por divórcio Por traição Estava vendo Uma família Se colocando de pé Uma pessoa Chega até a minha Na minha cidade E ela sorri E ela diz assim Olha Por que você Não se candidata A vereadora Aqui na cidade Eu falei Ah não Eu não levo jeito Eu sou Né E essa pessoa Disse pra mim Não Estou convidando você Pra candidatar A vereadora Porque você é negra Vou falar Como ele falou Você é preta Você é pobre Você é crente Gorda e feia Mas se você Entrar no nosso partido Vem dinheiro Pra cota Por que você Não entra Candidata E eu Fui orar E Deus falou Pra mim Eu vou te dar Essa cadeira Eu entrei Candidata A vereadora Quando eu senti Medo Eu entreguei Todo o meu medo Ao Senhor Jesus E hoje Eu estou aqui Como a primeira Mulher cristã Preta Pobre Gorda Maravilhosa Ocupando uma cadeira No legislativo Da minha cidade Eu fui a mulher Mais lotada Da cidade Aí sabe o que eu estou Dizendo? Quando Deus fala Ele faz Por completo Você pode Colocar de pé Deus é aquele Que pega uma família Desestruturada E Ele fala Ainda antes Que houvesse Que eu sou E não há ninguém Que escape Da minha mão Não há ninguém Que fuja Do controle Das mãos Do Senhor